Bom, agora a gente fala sobre mobilidade urbana. Além de Campinas, outra cidade da nossa região que vai ter um BRT, o sistema de ônibus rápido, é Sorocaba. As obras estão adiantadas em alguns trechos, mas a principal diferença para o sistema daqui é que a empresa que vai operar o sistema é a mesma que está construindo os trechos. As obras já estão espalhadas por cerca de 12 quilômetros na região central de Sorocaba, e isso é só o começo. Os trabalhos para implantar o corredor BRT começaram em abril e terão ainda mais algumas fases em outras regiões da cidade. Tudo para integrar o sistema de transporte público do município, dando assim mais agilidade ao trânsito, já que haverá um corredor exclusivo para os ônibus e comodidade aos passageiros. É o primeiro contrato de concessão que a empresa de transporte urbano é responsável pela implantação do sistema, construção, manutenção e operação. Com a vinda do BRT em Sorocaba, ela vai reorganizar e vai melhorar o trânsito e a vida da cidade. Para compor o sistema, serão construídas 28 estações de transferência iguais a essa, outras quatro estações de integração, além de 96 pontos de parada. Os ônibus que serão de responsabilidade da concessionária serão todos novos, com ar-condicionado e Wi-Fi, além de câmeras de monitoramento. A cidade vai ganhar também três novos terminais de ônibus. Em um deles, as obras já começaram. É o Terminal Vitória Régia. No total, serão 68 quilômetros de corredor. O investimento, 384 milhões de reais, sendo 133 milhões por parte da Prefeitura e o restante a cargo da concessionária responsável pela obra. A primeira etapa é essa aqui, da Avenida Itavuvu, que deve estar finalizada no primeiro trimestre do ano que vem. Enquanto as obras acontecem, os motoristas vão ter que ter um pouquinho de paciência. Eu peço que ela, mais uma vez, tenha um pouquinho mais de paciência com a gente. A gente vai estar fazendo, continuar fazendo essas obras em outros locais da cidade também. Começamos aqui pela Zona Norte, na Avenida Itavuvu. Agora já estamos iniciando obras também lá no Corredor Sul. Então, é um período de complicação, mas que eu tenho certeza que vai trazer uma melhoria para a cidade em todos os sentidos.